... as regras da aposentadoria para os policiais. A expectativa da aprovação da reforma leva a Bolsa a bater novo recorde. E o dólar fecha no menor valor em quatro meses. Jovens acusam policiais militares de seguranças do serviço de trens do Rio de Janeiro de agressão e abuso sexual. Casal e filho achados mortos na Grande São Paulo podem ter sido intoxicados por churrasqueira portátil usada como aquecedor. O presidente Jair Bolsonaro diz que vai nomear ministro evangélico para o Supremo Tribunal Federal. Um deles será terrivelmente evangélico. Embaixador britânico nos Estados Unidos renuncia ao cargo após vazamento de mensagens em que chama Donald Trump de incompetente. Chanceler alemã Angela Merkel volta a apresentar tremores em público. Queda no preço de alimentos e combustíveis ajuda e a inflação oficial em junho fica em 0,01%. O jornalista Paulo Henrique Amorim morre aos 76 anos no Rio. O jornalista teve um infarto fulminante durante a madrugada. Está no ar, o SBT Brasil. Bom dia. Bom dia. Você acompanha agora a reapresentação do SBT Brasil desta quarta-feira. Uma família foi encontrada morta dentro de casa em Guarulhos, na Grande São Paulo. No quarto do casal, onde também dormia o filho de dois anos, havia uma churrasqueira portátil. A suspeita é que eles acenderam o fogo para se aquecer e morreram intoxicados pela fumaça. No Rio de Janeiro, militares, policiais militares e agentes da concessionária que administra o serviço de trens são suspeitos de abuso sexual e também de agressão contra dois jovens. Na delegacia, as vítimas identificaram dois policiais. E você vai ver em instantes... Bolpistas são presos por usar o nome de entidades de caridade para roubar dinheiro dos doadores. E o Ibovespa, que é o principal indicador da Bolsa de Valores, fechou em alta. Bateu um novo recorde, alta de 1,23%. O dólar comercial também fechou em queda, menor valor em quatro meses. Menor valor nos últimos quatro meses. A gente volta já já. A Câmara dos Deputados vota neste momento, em primeiro turno, a reforma da Previdência. E quem traz as últimas informações ao vivo de Brasília é a repórter Juliana Lopes. Oi, Juliana, boa noite. O resultado da votação já saiu? Boa noite, Raquel e a todos que nos assistem. Esse resultado deve sair em instantes. A gente vai mostrar que agora o presidente da Câmara discursa aqui no plenário e logo em seguida esse resultado deve ser divulgado no painel. Agora, vale lembrar que depois dessa fase, a Câmara começará a analisar os destaques, que são as propostas de alteração no texto base. Ou seja, os deputados ainda têm pela frente cerca de outras 15 votações. E a previsão é que, mais uma vez, essa discussão invada a madrugada. Deputados ligados à área de segurança hoje à tarde conseguiram apoio para que o texto seja alterado e possa trazer aí regras mais brandas para policiais. Além disso, um destaque apresentado pode manter as regras para professores como estão atualmente. E também houve uma sinalização positiva para mudanças na transição para mulheres. Veja na reportagem. E bate-boa. O presidente Jair Bolsonaro diz que espera uma vitória do governo na votação da reforma da Previdência. Bolsonaro defendeu hoje, em duas ocasiões, a indicação de um ministro evangélico para o Supremo Tribunal Federal. E agora nós voltamos ao vivo com a repórter Juliana Lopes, em Brasília, que acompanha a votação em primeiro turno da reforma da Previdência. Juliana. Marcelo, esse resultado pode sair a qualquer momento. Nesse momento, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, faz um discurso aqui para os deputados. A gente já consegue ver daqui do painel que 510 deputados já votaram. E falta o quê? Falta ele finalizar esse discurso, encerrar a votação e divulgar o resultado. Durante a tarde, os deputados falaram sobre a reforma da Previdência, fizeram discursos. A base aliada tem bandeirinhas do Brasil aqui. A oposição também já se posicionou contra a reforma da Previdência. E a gente espera que esse resultado saia a qualquer momento. Marcelo, é com você. Obrigado, Juliana. Assim que sair o resultado, a gente volta com você. A Polícia Federal prendeu um traficante de drogas que era procurado pela Interpol enquanto ele almoçava em um restaurante em São Paulo. Detalhe, os agentes chegaram até o criminoso depois que a namorada dele postou uma foto nas redes sociais com a localização. E vamos voltar ao vivo à Brasília, à Câmara dos Deputados, com a repórter Juliana Lopes, que traz os detalhes da votação em primeiro turno da reforma da Previdência. Oi, Juliana, já temos um resultado? Sim, temos um resultado, Raquel. Com 379 votos favoráveis, o texto base da reforma da Previdência foi aprovado em primeiro turno aqui na Câmara dos Deputados. Os deputados da base aliada, da base governista, comemoraram esse resultado. O quórum é alto, como já previa o presidente da Câmara. 510 parlamentares votaram, 131 contra a reforma da Previdência. Nesse momento, os deputados discursam aqui na tribuna contra e a favor à reforma e eles ainda têm uma longa noite pela frente. Isso porque os destaques, que são as propostas de alteração a esse texto base, que foi aprovado, ainda serão analisados e votados na noite de hoje, como promete o presidente da Câmara. Então, essa votação deve se estender durante a madrugada. É com vocês, Luiz. Ele foi detido em São Paulo depois de provocar um acidente de trânsito e xingar um policial militar. Ele pagou fiança de 30 mil reais e vai responder em liberdade. Um casal foi preso na região metropolitana do Rio de Janeiro, acusado de aplicar golpes, usando nomes de instituições de caridade. É honesto. André Lu. A polícia do Distrito Federal procura um professor de catequese suspeito de abusar sexualmente de crianças entre 4 e 10 anos. Ele é alvo de pelo menos 17 denúncias. Segundo as investigações, os abusos aconteceram durante 20 anos. A comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou hoje a criminalização do Caixa 2. O projeto é um dos itens do pacote anticrime do Ministério da Justiça e transforma em crime arrecadar, receber, manter, movimentar ou usar dinheiro não declarado em campanha eleitoral. A pena é de 2 a 5 anos de prisão. O projeto segue agora para a Câmara dos Deputados. Em audiência na Câmara dos Deputados, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, prestou esclarecimento sobre a apreensão de 39 quilos de cocaína num avião da comitiva presidencial na Espanha. O ministro do Gabinete de Segurança Institucional... Junho registrou o menor índice de inflação desde novembro do ano passado, puxado pela queda no preço dos alimentos e também dos combustíveis. Os números do IBGE mostram também que os moradores de Porto Alegre são aqueles que mais sentiram alívio no bolso com essa desaceleração. A economia cresce um pouco mais. O embaixador britânico nos Estados Unidos renunciou ao cargo três dias após o vazamento de mensagens com críticas ao presidente americano Donald Trump. A renúncia do diplomado... A chanceler alemã Angela Merkel voltou a apresentar tremores no corpo durante um compromisso público. Merkel tremeu enquanto está... Campeão da Copa América com a seleção brasileira, o jogador Éder Militão passou mal e teve que abandonar a coletiva de imprensa quando era apresentado como nova contratação do Real Madrid. E a seleção feminina de futebol dos Estados Unidos, campeã da Copa do Mundo na França, foi homenageada hoje em Nova Iorque. ...papenizou as atletas. E vamos voltar ao vivo à Câmara dos Deputados em Brasília, onde o texto da reforma da Previdência, o texto base, acaba de ser aprovado em primeiro turno. A repórter Juliana Lopes traz as informações. Juliana, os deputados já começaram a debater os destaques? Então, Raquel, começou agora essa sessão de debate dos destaques, que são as propostas de alteração a esse texto base que foi aprovado. O primeiro a ser analisado pelos deputados é justamente o destaque que foi apresentado pelo partido, pelo PL, que pode manter as regras de aposentadoria para professores como estão atualmente. Além desse, outros 15 outros destaques serão debatidos e analisados pelos deputados. Então, essa sessão pode invadir a madrugada. Marcelo? Obrigado, Juliana. Morreu na madrugada desta quarta-feira, em São Paulo, o sociólogo Francisco de Oliveira. Ele foi um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores. O velório acontece no Salão Nobre da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, onde ele foi professor. O jornalista Paulo Henrique Amorim morreu hoje, depois de sofrer um infarto no apartamento onde ele morava, no Rio de Janeiro. Ele tinha 76 anos. Paulo Henrique Amorim dizia o que pensava, sem medo de polêmica, com uma voz inconfundível, criou bordões que se tornaram populares. Um jornalista que caiu na boca. Uma boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. Hoje eu vou encontrar o meu amor, o Lu...